Ae minha galera, uma boa tarde aí, já quase noitinha aqui em Monte Castelo galera, nós estamos aqui no Monte Castelo ó Onde está acontecendo o festejo aqui da localidade aqui, o Monte Castelo é município ali de São Raimundo do Doca Bezerra galera E hoje é o dia do jantar aqui no Monte Castelo, e claro, nós viemos marcar a presença aqui, eu e meu bandido está ali, comendo uma batata ali ó E aí já está tudo pronto aqui galera, as cadeiras aqui tudo no jeito aqui, já tudo já preparado aqui para, depois da missa, da santa missa, tem o jantar galera E aí a gente convida todo mundo aí que assiste nós no canal aí, para vir jantar conosco aqui mais tarde, mais tarde nós vamos mostrar para vocês aqui ó Ó, já tem até um pessoal aqui, vocês são da organização aqui né do jantar? Isso, somos sim Como é que está o festejo aqui, tá? Rapaz, o festejo está bom demais, tá indo bom demais, graças a Deus Eu não esqueço o teu nome Cleudi Cleudi, isso, pois é A moça dirigente está doente, mas, está melhorando Isso, pois está bom demais, manda um alô aí para alguém teu aí, que tem um cindão de meus filhos Carlos Manuel aqui ó, tua mãe aqui na luta meu filho, aqui ó Ele assiste lá, não assiste o canal da luta Festejo aqui de Santa Terezinha, vai dar tudo certo meu filho, em nome de Jesus Começou que dia? Começou dia 22 Certo, o encerramento é agora Dia 1º de outubro Hoje a gente veio lá de São Raimundo para participar também viu Muito obrigada Com ela aqui, vai mandar um alôzinho aí para alguém, não? Tá só ajudando aqui, né? Isso, beleza demais O que é que vai ter hoje aqui para nós jantar aqui? Hoje vai ter de tudo né, vai ter salada, vai ter frango assado, vai ter tudo Galinha, 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 galinha. Vai ter tudo, vai ter outras barraquinhas aqui com outro tipo de lanche Com certeza, o suco vai ser bom demais. Pois é, e nós viemos lá do São Raimundo, galera, para participar aqui também, viu? É, olha lá, Rodimira. Beleza demais. Pois tá bom, mais tarde nós vamos estar juntos aí, vamos fazer um prato aí bem legal aqui no jantar da igreja aqui de Monte Castelo, galera. Monte Castelo aqui são apenas 11 quilômetros de São Raimundo da Cabezinha para cá, a estrada está boa demais, a estrada está boa e já estão refazendo de novo a estrada. E hoje a gente veio participar aqui do festejo aqui, galera. É o dia do jantar, sempre a gente vem. Eu acho que aí no canal tem vídeo do jantar do ano passado que a gente fez aqui. Então, beleza, então, galera, mais tarde a gente faz mais um videozinho aqui, quando tiver todo mundo aqui no jantar. A gente vai fazer um video bem legal aí para a galera. Vamos ver como é que o pessoal vai ficar aí na hora da janta aí, viu, galera? Valeu, então. Vou virar aqui para me encerrar o videozinho aqui. Olha aí, ó. E aí está a igrejazinha ali. Valeu aí. Deixa o like, se inscreva no canal. Ative o sininho para notificações de novos vídeos. Beleza, então. Um abraço aí para todos.